Fala, vencedores! Aqui é no Ao Vivo, sem editar nada. Eu sou o Life Coach da Ian Zeraik e é uma gratidão você estar aqui comigo. Vou falar de perdão hoje. De perdão. Perdão liberta. Perdão sara. Já parou pra pensar que a gente só lembra de quem fez mal pra gente? Já parou pra pensar que você só fica focado ou focada naquela pessoa que gerou alguma emoção de tristeza em você? Uma emoção de raiva? Já parou pra pensar nisso? E quem nos faz bem, a gente não lembra nem para presentear. Estranho? Mas somos seres humanos. Quero dizer pra vocês o seguinte, que o perdão é fundamental em qualquer situação. Pois infelizmente ele foi interpretado diferente. O perdão não foi feito pra dar razão àquela pessoa que você fica pensando 24 horas. Nossa, ele me fez um mal danado. Não. O perdão foi feito pra blindar o nosso coração, pra que a maldade do mundo não entre no nosso coração. Nosso coração é uma esponja. Ela absorve tudo. Então precisamos nos blindar dessa maldade. Então por isso que o perdão foi feito. Vou te contar uma parábola da Grécia Antiga. Um fazendeiro com dívida com o seu rei, tentando pagar várias vezes, não conseguia. Foi até o seu rei conversar com o seu rei sobre a dívida. Rei, estou lutando muito, mas não estou conseguindo pagar a dívida que eu tenho com o senhor. O rei, muito sábio, líder, já conhecia o seu fazendeiro. Falou pro fazendeiro, fazendeiro, vou perdoar, vou abonar toda a sua dívida que o senhor tem com o meu reinado. Vá administrar sua fazenda e gerar dinheiro de novo. O fazendeiro então foi embora todo radiante, feliz, o rei ter abonado a sua dívida que era bem alta. Então reuniu todos os seus funcionários na fazenda e falou com os seus funcionários. Funcionários, a partir de hoje eu não vou pagar vocês durante um período aí de quatro meses. Eu preciso repor o dinheiro que eu paguei o rei abonando a minha dívida. Os funcionários todos ficaram felizes. Oh, beleza. Até que fim, patrão. Beleza, fica à vontade. Naquela época era muito prage isso, o patrão avisar os funcionários que ficaram ausentes no pagamento, pois eles tinham outros benefícios na fazenda. Mas só que o fazendeiro não sabia que no meio ali dos seus funcionários tinha um soldado do rei, que imediatamente foi até o rei. Falou, rei, com licença, o senhor não abonou a dívida do fazendeiro? Ao rei, sim. Por qual motivo a pergunta? Que ele acabou de juntá-los, fazer uma reunião com seus funcionários e falou que ia ficar quatro meses sem fazer o pagamento, pois ele pagou a dívida que tinha com o senhor. E pra recuperar o dinheiro e a fazenda não quebrar, ele ia ficar quatro meses sem pagar os seus funcionários. Todos aceitaram pro fazendeiro, era um cara, até eu passar pro senhor as ações dele, era um cara íntegro. E agora eu não sei mais. Sério? Ele fez isso? Sim, meu rei. Chama ele pra mim lá. Chamou o fazendeiro. O fazendeiro foi até o rei e falou, rei, o senhor não vai me chamar? Sim. Chegou até a mim que você tá cobrando quatro meses, vai ausentar quatro meses de pagamento dos seus funcionários? Aí ele me assustou. É, meu rei, que eu preciso agora levantar minha fazenda. Você está errado. Eu perdoei as suas dívidas. E você não está tendo reciprocidade. Você não está abençoando pra ser abençoado. Vou fazer o seguinte com você. A sua dívida, que é mais alta do que os seus quatro meses que tá pegando os seus funcionários, você vai me pagar. E os seus funcionários, os quatro meses de pagamento que você tem que tirar, eu pago eles. Eu pago eles. E você vai pagar toda a sua dívida que você tinha comigo. Moral da história. Olha, precisamos perdoar. Precisamos gerar perdão a quem merece. Mesmo nessa situação, ele não precisava dar o perdão para os seus funcionários. Mas poderia, naquele momento ali, abençoá-los. Já que ele foi abençoado. Dar um pró-bono para os seus funcionários, eles ficassem, recebiam um pouco a mais. Mas com certeza, ele sem mais a dívida, o dinheiro já estava na prosperidade maior. Não tinha mais dívida, estava zerado. Mas ele não usou o perdão. E quando você não usa o perdão, rapidamente, o que você gerou no seu inconsciente volta pra você. O nosso pensamento é um bumerangue. Somos o que pensamos. Então, não adianta você querer ouvir perdão, mas não passar o perdão adiante. É muito frustrante a gente não ter o discernimento, pois o perdão não foi feito pra eu dar razão ou guardar quando recebo, mas sim blindar o meu coração. Pois, em uma comunicação, só quem sabe o peso de uma palavra, sabe o valor de um silêncio. Então, muitas vezes, quando você escuta perdão, você fica chateado. Muitas vezes, em uma discussão, o silêncio é a melhor resposta. Mas se de fato machucou você emocionalmente, perdão. Perdão foi feito pra blindar o seu coração. Esta hoje foi uma reflexão sobre o perdão, de uma palavra que hoje está extinta no mundo, em um mundo tão caótico. As pessoas não dizem o perdão. Pode ser no mercado, pode ser em um restaurante, não importa onde você esteja. Se o momento foi constrangedor pra você, não importa quem causou, diga perdão. O perdão liberta, o perdão sara. O perdão nos deixa mais leve. Então, abuse do perdão. Muitas vezes, a gente não quer usar o perdão por ego. O ego é fazer eu querer estar certo em tudo. O ego é eu pensar que eu vou ser rebaixado só por dizer perdão. Não é assim. Quem tem sabedoria e põe em prática, está sempre um passo na frente. Pois quando você julga uma pessoa pela atitude dela, você não está botando na balança o passado que ela teve. Muitas vezes, o minuto anterior já é passado. Estava em casa com o filho doente, porque o esposo foi trabalhar. Você foi ali almoçar num restaurante e ela estava com todos os problemas na mente dela. Ela vai pra uma fatalidade, dá uma resposta ruim. Aí você vai e julga a pessoa pela sua atitude. Mas, não percebe o passado que a pessoa teve ou está tendo. Então, o que isso quer dizer? Nunca, 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 você pode julgar uma pessoa pela aparência. Ninguém sabe o passado que tem, ninguém sabe o momento que está vivendo. Você pode hoje estar emocionalmente destruído, mas tem sempre pessoas piores do que você ou igual ao seu estado emocional que você está vivendo hoje. Então, não julgue pessoas. Pois a gente nunca sabe de onde vai vir nossa paz, a gente nunca sabe de onde vai vir nossa benção. Hoje, a reflexão foi sobre o perdão. O perdão é fantástico. O perdão liberta. Então, fique com Deus. Espero que esse vídeo possa te trazer alguma ferramenta que você possa, de fato, colocar no seu dia o ensinamento de hoje. Fique com Deus.